E agora se for tipo, assim Uma louça, nem humilha, o poder da música Aparentemente sou antisocial, tudo porque em mim viram potencial Sou especial, na tua parte se for entra sem credencial Cheguei no top sem imitar ninguém, sou original Falaram mal dos que são berumbero, aguenta berumbero Eu sou Jungo, não sou quero, quero